Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estúdio Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com o juiz Bruno Bodar. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pelo convite, Bruno. É um prazer estar aí com você e com todos os ouvintes do podcast. O prazer é todo meu, Bruno. Eu queria começar essa nossa conversa. Você proferiu uma decisão no ano passado, que era uma antecipação de tutela, que foi muito comentada. E essa decisão proibia que as autoridades estatais do Rio de Janeiro tomassem qualquer decisão que impedisse o funcionamento do serviço Uber. Essa decisão, como eu mencionei, foi muito comentada não apenas pelos protestos que estavam acontecendo naquela época, esse conflito dos taxistas contra o Uber, mas pela posição que você imprimiu na decisão, essa posição favorável à livre iniciativa e essa posição você fundamentou na Constituição Federal. Em seguida, Bruno, outros juízes seguiram a mesma linha da sua decisão e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a manteve por unanimidade. Então eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que aconteceu, como é que se chegou até o juízo, para que você tomasse essa decisão e quais foram os argumentos que você utilizou. Pois não, Bruno. Eu acho que esse tema da economia compartilhada com essas novas tecnologias, ela resgata uma discussão que não é tão nova assim, que na verdade é muito antiga, que são os limites do Estado para interferência na atividade econômica. Falando de uma forma mais genérica e tentando deixar o juridiquês de lado o máximo possível, a nossa Constituição, que é a lei fundamental, que é aquilo que serve para definir os limites da atuação do Estado, ela prevê a livre iniciativa como um princípio fundamental da República. Pela primeira vez, a livre iniciativa vem prevista logo no artigo 1º, inciso 4º da Constituição. E quando o nosso texto constitucional vai tratar da ordem econômica, lá para o artigo 170, ela inaugura o tratamento da ordem econômica justamente tendo como pedra fundamental o princípio da livre iniciativa. A ideia de que qualquer pessoa pode exercer a atividade que bem lhe entender para prestar um serviço para pessoas que estão precisando do serviço que ele está oferecendo. E aí, bem conexa a essa ideia de livre iniciativa, há uma outra garantia prevista na Constituição, lá no artigo 5º, que é a liberdade profissional. Está prevista no artigo 5º, inciso 13 da Constituição. E muito embora o seu texto dê margem para uma interpretação estatista, porque diz a Constituição que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, bom, se a lei puder estabelecer qualquer coisa restringindo arbitrariamente o exercício de qualquer trabalho, esse trabalho não é livre. Então, a Constituição não serve para nada se o legislador puder regular, como ele bem entender, as atividades privadas e a atividade econômica em geral. O próprio Hayek, no livro dele, O Caminho da Servidão, tem uma citação exatamente sobre a questão da liberdade profissional. E ele diz que uma autoridade de ter o poder de decidir se um indivíduo tem direito, a ocupar uma determinada posição, significa exatamente o oposto da livre escolha de uma ocupação. E são exatamente essas pedras fundamentais que puderam permitir o progresso da nossa civilização até o estágio atual. A gente deve lembrar aí, na Idade Média, na Europa, havia umas chamadas de guildas, né? As pessoas tinham que exercer determinadas profissões que eram representadas nessas corporações chamadas guildas protegidas pelos governantes. E até por isso, muitos europeus carregam no sobrenome a profissão que a sua família naquela época exercia, né? Padeiro, sapateiro, escriba, ou seja lá o que for. E os pais passavam para os filhos essas profissões e essas pessoas não poderiam escolher o que bem entendessem para fazer de suas vidas. E a grande virada civilizatória que tivemos foi limitar o poder dos governantes para decidir o que as pessoas vão fazer das suas vidas. O governante não pode dizer que uma pessoa não pode exercer infringindo aí o ingresso de novos agentes em determinados nichos de mercado. Então, o que essas novas tecnologias nos trazem é justamente a renovação de toda essa discussão de livre iniciativa, de liberdade profissional e de até onde que o Estado pode ir no seu ímpeto regulatório. E essas novas tecnologias estão solucionando determinados problemas que são geralmente apontados como falhas de mercado, sem qualquer tipo de intervenção do Estado. E aí basta pensar no Waze, eu não sei se você, Bruno, usa o Waze aí para ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, mas eu uso muito o Waze que é de trânsito, por onde que você vai chegar mais rápido. É um programa também, podemos dizer aí, de economia, do compartilhamento, que fez mais pela engenharia de tráfego urbano do que qualquer política pública nesse ponto já vista na história. E sem precisar furar uma rua, né? Exatamente, sem precisar fazer obra, sem precisar botar um sujeito ali apitando no trânsito para dizer quem tem que ir para onde. Quer dizer, a própria iniciativa privada solucionando um problema histórico que o governo jamais conseguiu solucionar. E há outras iniciativas que ainda não chegaram aqui no Brasil, mas eu estive lendo que na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, eles criaram um serviço muito interessante em que as pessoas se cadastram no aplicativo e dizem em qual horário que elas vão para o trabalho ou que vão para determinado compromisso. Diversas pessoas se cadastram, dizem, e a própria empresa do aplicativo faz um trajeto de linha de ônibus que seja mais eficiente para levar o máximo dessas pessoas para o trabalho. E aí passa o ônibus num horário determinado, com um ônibus de madeira de resflorestamento, vendendo suco natural para as pessoas, lanche, tem um wi-fi, um conforto danado. As pessoas não vão com o ônibus lotado para o trabalho, pegam um transporte coletivo, que vai fazer o trajeto mais eficiente ao invés de ficar estorvando o trânsito. Isso sem qualquer tipo de fixação de itinerário por parte de um órgão centralizado pelo governo. Então, é dever do Estado impedir esse tipo de atividade espontânea da população, eficiente, que presta um serviço de qualidade, para proteger concessionária de transporte público? Me parece que isso seja dever do Estado regulador. E aí a gente vai expandindo aí do transporte para outras atividades. Outro dia eu li uma notícia de que já chegou aqui no Brasil um aplicativo semelhante de economia de compartilhamento, em que se cadastram médicos para oferecer seus serviços médicos a um custo mais baixo. Quer dizer, um problema grande aí de política pública, que é o problema da saúde, pode ser resolvido com um simples gesto de criação de um aplicativo. E é por isso, então, que temos que ter muito cuidado com qualquer tipo de intervenção governamental. Não só porque podem ter alguns interesses não ortodoxos por trás dessas intervenções, escondidos para proteger determinadas orientações que não sejam o bem comum da população, mas também porque, ainda que tenha uma boa intenção, pode ser que o governante não vá atingir essa boa intenção com aquele objetivo. E aquela medida que ele está estabelecendo não seja capaz de atingir um objetivo legítimo e pode até mesmo frustrar a sua realização. Então, é por isso que eu defendo que compete ao governo demonstrar que a intervenção que ele propõe, essa intervenção que deve ser sempre excepcional, porque a liberdade é a regra, está na Constituição, ele tem que demonstrar que essa intervenção é realizada para alcançar um objetivo que é legítimo, do ponto de vista constitucional, e que essa medida proposta é potencialmente capaz de atingir o tal objetivo sem violação de outros interesses que sejam igualmente relevantes para os indivíduos. Então, não bastam aí justificativas genéricas por parte dos governantes. Basta ver que nessa polêmica em torno desse aplicativo de transportes, aqui no Rio de Janeiro, o secretário municipal de transportes fez uma declaração à imprensa no sentido de que estava sendo proibido o uso do aplicativo porque o número de táxis já era suficiente para atender a demanda. Ora, que tipo de governante tem essa bola de cristal para o nível de oferta suficiente para atender a demanda em determinado estado, em determinada localidade? Quando eu sair daqui de onde eu estou para uma outra localização, não vai acender no painel do secretário de transporte uma luzinha dizendo que tem mais uma pessoa que está indo para determinada localidade. Então, é impossível para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de governante, fazer um tipo de afirmação dessa é um tipo de afirmação que não pode justificar uma limitação de mercado em que é o governo que vai dizer quem é que pode prestar um serviço de transporte e quem é que não pode. Esse tipo de intervenção na atividade econômica, a meu juízo, viola a Constituição, viola as liberdades básicas que protegem o indivíduo. A própria existência do Uber e o uso crescente do serviço Uber mostra que essa demanda existe. Então, a realidade contraria a afirmação, esse tipo de afirmação, não é, Bruno? É claro. Se realmente tivesse atendido a demanda, não haveria nem interesse de surgirem novos agentes nesse mercado. Bruno, com relação à sua decisão, o que você poderia comentar? Você citou vários argumentos que eu lembro que estão na sua decisão, essa coisa da fundamentação na Constituição e tal. Quais são os outros pontos da sua decisão que você considera importantes e que poderia dividir com os nossos ouvintes? É claro. Falando em tese, sem querer entrar numérico toda a discussão que foi feita no processo, mas estudando aqui do ponto de vista jurídico toda a situação, todo o embrólio, houve a edição no município do Rio de Janeiro de uma lei complementar, que é a lei complementar número 159 de 2015, cujo artigo 6º estabeleceu como prerrogativas exclusivas dos profissionais taxistas, dentre outras inúmeras atividades que a lei elencou, a oferta de serviços remunerados de transporte individual de passageiros ao público indistinto ou não, de forma, aqui estamos vendo, completamente genérica. E ainda o artigo 20, parágrafo 1º dessa lei, vedou o exercício de qualquer espécie de transporte individual de passageiros que se assemelhasse ao táxi. Então, essa lei complementar municipal, a MISO, ela viola, não apenas invade a competência federal para tratar de trânsito e transporte, não seria a competência do município tratar disso, como também viola todo o arcabouço de garantias de liberdade previstas na Constituição, viola livre iniciativa, viola liberdade profissional ao restringir a determinadas pessoas eleitas pelo Estado uma atividade econômica sem qualquer justificativa racional para isso. Também viola o disposto na lei, ainda que se trate, que é uma discussão aqui clássica, se o serviço de táxi é um serviço público ou não é, mas ainda que se tratasse de um serviço público, a Lei Federal nº 8987, que é a lei que trata das concessões e serviço público, no seu artigo 16, ela já prevê que a outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada. Ora, se a regra, ainda que se trate de serviço público, é a concorrência entre os agentes de mercado, e se isso está previsto em uma lei federal, me parece que uma lei municipal poderia prever esse tipo de restrição arbitrária. E vale a pena mencionar também que essa lei, ela chega até mesmo a tratar das caronas compartilhadas. No ímpeto de proteção de determinados agentes que detêm essas licenças para exploração de táxi, a legislação chega até mesmo a regular carona de que haverá punição à pessoa que der carona e porventura cobrar mais do que for estritamente necessário ao pagamento das despesas desse transporte, quer dizer, uma intervenção na vida das pessoas que não tem o menor cabimento e que é motivada por interesses que sabemos bem, é para a proteção de determinadas empresas ou de determinados sujeitos que obtém um lucro extraordinário justamente derivado dessa restrição de mercado protegida pelo governo. Bruno, além dessa restrição de mercado, você, na decisão, você apontou um aspecto interessante que quase nunca é levado em consideração nessa discussão que está havendo desde o ano passado, desse conflito entre taxistas contra o Uber, que são esses benefícios e privilégios concedidos a essa categoria, como desoneração tributária, etc. Quer dizer, eles têm os benefícios, mas também têm uma série de obrigações que acabam atrapalhando a própria atividade e faz com que eles reajam negativamente a outra atividade que não tem essas restrições. Então, eu queria te perguntar o seguinte, considerando que é o Estado que define essas regras e cria essa série de intervenções na atividade dos taxistas, você vê do ponto de vista jurídico, que é a sua área, algum tipo de solução para minimizar ou encerrar esse conflito dos taxistas contra o Uber? A gente está falando de Uber, desculpa só te interromper, Bruno, a gente está falando de Uber porque é um caso específico, mas a gente podia mencionar os outros casos também, como a própria carona que você falou, ou os aplicativos que eventualmente surgirão agora para o futuro. Sim, o problema não é só no Brasil, é uma discussão mundial. Primeiro, é bom ressaltar que realmente determinadas regulações, elas não se dão em benefício sequer do profissional taxista que está ali dirigindo realmente, que está trabalhando, que está prestando serviço. Esse profissional muitas vezes tem que pagar diária para o detentor da licença e aí já sai de casa para trabalhar devendo, vai trabalhar estressado, vai terminar as corridas logo. E essa legislação impõe uma série de burocracias que realmente são até em prejuízo desse profissional, dessa nem ao trabalhador que está ali à frente do volante dos táxis. Mas o governo, numa economia de mercado, deveria ter como norte da sua atividade regulatória sempre a preocupação com o bem-estar do consumidor e não de determinados grupos de direção que porventura possam ser do interesse desses políticos com uma determinada classe. Então, a regulação estatal do serviço de transporte individual muitas vezes parece se preocupar apenas com o bem-estar daqueles que detêm licença para exploração de táxis e não se preocupa com o trabalhador taxista, não se preocupa com o consumidor e não se preocupa com eventuais outras pessoas que queiram também atuar nesse mercado em benefício da população. Nessa linha, então, a solução desse conflito dos prestadores de serviço tradicional regulado para com aqueles novos agentes da economia compartilhada, ela perpassa justamente pela concorrência e pelo livre mercado. O Conselho Administrativo de Defesa da Economia, que é o CAD, fez um parecer substancioso sobre esse tema, analisando experiências de desregulação em outros países pelo mundo afora, e chegou à conclusão muito clara e muito enfática de que não há qualquer justificativa para o estabelecimento de restrição de mercado nos serviços de transporte individual de passageiros. Então, o mero fato de um órgão como o CAD estar estabelecendo uma previsão tão enfática, uma conclusão tão enfática, ela já nos leva a crer que a solução para toda essa controvérsia, sem dúvida nenhuma, é o estabelecimento de livre mercado e aí os agentes que têm esse cadastramento pelo Estado que podem andar caracterizados na rua, que podem fazer paradas aonde quiserem, que têm pontos específicos, que podem utilizar os corredores urbanos, que têm desonerações na compra de carro, que têm isenção de IPVA. Esses agentes vão prestar um serviço que alguns consumidores vão escolher e outros consumidores vão escolher um serviço que não tem nenhuma dessas características, mas que são prestados em livre mercado por agentes privados. Agora, Bruno, não é muito comum, a gente não ver, pelo menos aquilo que aparece na imprensa, obviamente, e aí essa afirmação minha tem que ser considerada nesse contexto restrito, mas não é comum o juiz direito posicionar-se de forma tão clara e favorável à iniciativa privada, muito menos citar numa decisão autores como Milton Friedman, John Blundell, Colin Robinson, e durante a nossa conversa você citou o Raik e o Caminho da Servidão. Então, eu queria te perguntar o seguinte, como é que você chegou até esses autores? De onde que veio o seu conhecimento? Quem foi que te apresentou? Como é que essa história começa? É bom dizer que, felizmente, as coisas estão mudando, e essa mentalidade pró-liberdade está chegando, sim, aos tribunais, até por meio do movimento chamado Law and Economics, da análise econômica do direito, que vem, felizmente, permeando a pouco e pouco o meio jurídico, esfegando também na nossa jurisprudência. Particularmente, eu comecei a ter contato com esses autores, com essa linha de pensamento, a partir dos meus estudos de mestrado, fiz mestrado em Direito pela UERJ, e o meu trabalho foi sobre análise econômica do direito processual. E tive contato com a leitura de diversos autores, como Ronald Coase, Robert Coulter, Richard Posner, e um autor vai levando a outro. Também tive um período de estudos na Universidade de Yale, em que tive aulas lá com autores de renome, de análise econômica do direito, como Ian Ayers, Abraham Wicklgram. Então, tudo isso foi me deixando em contato com a economia e me apresentando cada vez novos autores, e um vai levando a outro. Todas as visões de análise econômica do direito acabaram me trazendo essa visão mais preocupada com as consequências das decisões judiciais e com a liberdade em detrimento da regulação pura e simples, do estatismo desmesurado. Aliás, você foi recentemente aprovado para ser visiting student na Universidade de Chicago, justamente para estudar no Departamento de Law e Econômicos, não é, Bruno? Isso, exatamente. Eu vou para a Universidade de Chicago exatamente pesquisar esse tópico da regulação e da economia do compartilhamento, que é muito desafiador para os estudiosos do direito regulatório. Para mim, foi uma honra imensa ser aceito no programa lá do Departamento de Law e Econômicos. O economista Thomas Sowell, Bruno, ele, num dos livros, se não me engano, o Conflito de Visões, ele diz que juristas, especialmente os juristas, eles costumam errar bastante porque não têm conhecimento de economia, né? E nunca pensam nas consequências não intencionais de suas decisões. Ele também fala dos políticos, né? E eu estou perguntando isso porque essa dimensão do estudo da Law e Econômicos, ele tem essa preocupação de sempre pensar, mesmo de forma hipotética, nas consequências de determinadas decisões. de que forma que você acha, considerando que isso não faz parte ainda da cultura jurídica brasileira, e você mesmo disse agora que isso tem crescido, né? O que você acha que deveria ser incluído na formação dos alunos de direito e, posteriormente, como é o seu caso, na formação dos juízes para que essa dimensão ela seja conhecida e melhor trabalhada? É verdade o que você falou, que o direito normalmente, né? Tem uma perspectiva muito estanque. Os juristas parecem falar para si mesmos e não têm um contato com outras disciplinas, notadamente com a economia. Então, isso é algo muito novo aqui na academia brasileira. E me parece que o direito tem que parar de se tratar como um fim em si mesmo. Esse contato com a economia, esse estudo da economia, ele me ensinou basicamente três lições que eu levo para a minha experiência de vida acadêmica e também profissional. A primeira dessas lições é ter sempre compromisso com resultados e não com determinados meios. Segunda lição de que as boas intenções não conduzem necessariamente a bons resultados. E a última lição é de que jamais deve ser desconsiderada a escassez de recursos para o alcance dos resultados eleitos. E o grande problema, principalmente para nós aplicadores do direito, é que a Constituição não observa nenhuma dessas três lições. E para mim, nós aplicadores, não podemos incorrer no mesmo equívoco da Constituição. Claro, não vamos criar uma nova Constituição. Temos ali limites no próprio texto constitucional. mas a partir do próprio texto constitucional há determinadas normas que são basicamente esquecidas pela doutrina. Há determinados juristas constitucionalistas clássicos que ao analisar o artigo 170 da Constituição, que eu estava falando no início da nossa conversa sobre livre iniciativa, dizem, um exemplo, é o professor José Afonso da Silva, é um curso clássico de direito constitucional, que diz que não existe livre iniciativa fora do Estado, que só existe iniciativa regulada porque o mero intuito de lucro ou de satisfação pessoal do empresário não é legítimo. Ora, que tipo de discurso é esse? A Constituição, será que é isso que ela diz quando trata lá no artigo 1º da Constituição de livre iniciativa? Esse tipo de visão dos juristas falando para si mesmo, para mim, tem que ser ultrapassado e eu fico muito feliz que o movimento de Law and Economics está crescendo a passos largos aqui no Brasil. Queria também dirigir uma felicitação aqui, parabenizar a Escola Nacional de Administratura, que é a ENFAM, que no curso de formação de juízes, ela coloca Law and Economics dentre as disciplinas que são cursadas. Isso é absolutamente fundamental para que os novos magistrados tenham uma mente mais aberta para esse tipo de perspectiva. O CNJ, ele tem uma resolução que cuida das disciplinas obrigatórias nos concursos para a magistratura. E aí, ele elenca lá Sociologia Jurídica, Psicologia Forense e algumas disciplinas que têm uma aplicabilidade prática, bem, pode até ter alguma aplicabilidade prática, mas que não é tão presente no cotidiano do magistrado como a análise econômica do direito, como as consequências da decisão do magistrado na vida das pessoas e na vida da própria sociedade. Então, talvez fosse importante que o CNJ desse espaço nos concursos de magistratura também para a análise econômica do direito. E não posso deixar de falar, já que estou falando aqui como uma referência, como autor de um best-seller, também sobre a ciência política, já que cada vez mais a ciência política vem influenciando os atores do direito. Hoje em dia, se fala muito da questão do ativismo judicial, capital institucional da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal e tudo isso tem muito de ciência política também. Então, seria importante na formação dos novos magistrados inserir o ensino da ciência política, ao menos no que diz respeito às atividades do judiciário. Eu concordo e o curso, a disciplina de ciência política dentro do curso de direito é muito ruim porque ela parece uma coisa deslocada do resto do curso. Então, acho que deveria já se começar a pensar que é o que eu fiz no período que eu dei aula de ciência política no curso de direito, que era fazer uma espécie de law and politics. Você fazer essa relação entre direito e ciência política para que não fique uma cadeira solta como se não tivesse nenhum tipo de diálogo entre a política em si e o direito, que eu acho que a law economics faz muito bem. Sim, o direito é um instrumento. O direito não é um fim em si mesmo. O direito é garantia. Então, nós temos que cotejar esse instrumento com outras disciplinas que também têm, por finalidade última, promover um bem-estar maior para os indivíduos e para a própria sociedade, como a economia, como a ciência política. Então, tudo isso tem que ter uma interação na aplicação da nossa legislação. Bom, acho que vai ser um pouco mais difícil e provavelmente um pouco mais demorado, mas eu gostaria de ver também no futuro a escola austríaca entrando aí nesse curso de formação de juízes e depois também alguma comunicação do CNJ. Exatamente, mas isso é um processo natural. há anos atrás ninguém sabia quem era a Mises, o que era a escola austríaca e aí pelo trabalho de divulgação acadêmica e pelas discussões até promovidas, pelo seu próprio podcast que tem uma ampla, que tem um amplo público, essas ideias vão sendo cada vez mais debatidas, mais difundidas, vai sendo, digamos, atualizada para o nosso contexto político e social e até mesmo jurídico agora, então a tendência é que a escola austríaca esteja cada vez mais presente no nosso debate nas mais diversas áreas de conhecimento e aqui no que me diz respeito também na área jurídica. Bruno, para encerrar, o trabalho de juiz é um trabalho solitário e há exceção de casos emblemáticos como essa operação Lava Jato, essa discussão com o Uber que colocou o seu nome, numa exposição nacional, o trabalho é um trabalho bastante solitário e as decisões acabam não chegando, por melhores que sejam, acabam não chegando ao grande público. Como a sua decisão tocou num assunto bastante evidente com toda essa polêmica que houve entre taxistas e Uber, você, desde o ano passado, a partir da sua decisão, tem sido muito procurado seja por jovens estudiosos da escola austríaca, da Oloia Economics ou outro tipo de público em virtude da sua decisão? Eu fiquei bastante feliz com a repercussão não da decisão em si de ter holofotes, mas da própria aceitação da ideia de liberdade num país que você é um autor que diz exatamente isso, num país com uma mentalidade tão estatista, tão governista, em que a intervenção do Estado nas nossas vidas é algo tão enraizado e tão natural, as ideias que eu procurei ter como fundamento da minha decisão naquele caso tiveram uma aceitação tão bonita na sociedade que foi algo que realmente me marcou e que me deu a exata noção de como essa perspectiva de liberdade, de defesa do indivíduo está sendo cada vez mais aceita no nosso país e de uma forma que eu nunca havia visto antes. Para mim é algo extremamente inovador que o nosso país esteja abrindo os olhos de que o governo não é a solução de todos os nossos problemas, de que a liberdade do indivíduo está sempre acima, é um fim em si mesmo e de que nós temos que proteger ao máximo possível o espaço do indivíduo em detrimento de pressão de grupos de poder para que o governo intervenha cada vez mais. Então, para mim ficou essa lição de que nós podemos sim a partir de ideias como diz Mises, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. De que fazendo o que a gente acredita, estudando, nos atualizando e de que tendo uma perspectiva interdisciplinar nós podemos acrescer muito ao debate e ao próprio progresso do nosso país com a difusão dessas novas ideias. Bruno Bodar, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Bruno. Parabenizo igualmente o seu trabalho, o seu livro é excelente. Recomendo a todos a leitura e fiquei muito honrado pelo convite para participar do seu podcast. Eu é que fico honrado. Muitíssimo obrigado. Este foi o podcast do Estudo Ludwig Volmes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Muitíssimo obrigado Tchau, tchau.